Atenção, está no ar o podcast Bicho Gente com ele, amado pelos animais e odiado pelos seres humanos, Tom Giroto! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast, pois é. E hoje eu estou aqui vestido dessa maneira exótica, porque nós vamos receber o primeiro veterinário de exóticos que vai vir aqui no nosso podcast. É ele, Rafael Portino! Vem pra cá, meu grande amigo! Tudo bom? Tudo certo, cara? Muito obrigado por me chamar, é um prazer estar aqui. Ser o primeiro vet, é isso mesmo? Você é o primeiro vet e o primeiro vet de exóticos também. Show, show. Chegou antes da turma do gato e cachorro, cara. Boa, é, aqui tinha que ser, né? Mas geralmente não é assim, né? É. Geralmente veterinário é aquela galera que trata de gato e cachorro. E o que faz um veterinário de exóticos? Conta pra gente. Atende tudo que não é cão e gato, mas você pode ter ele de casa. E, obviamente, boi, cavalo, né? Aí também fica pra outra galera. Fica pra outra galera esses grandes. É, a veterinária é bem dividida, né? Por mais que você faça facul e você possa trabalhar em qualquer área, ela é muito ramificada. Então tem a galera de cão e gato. E hoje em dia, aliás, tá crescendo mais ainda, cada vez mais as especialidades. Então tem galera que tá atendendo só gato. Caramba! Só cão, exato. Tá diluindo um pouco mais. Tem a galera de grandes, né? Cavalo, quem atende cavalo é só cavalo. A galera que atende fazenda, cabra, bode, ruminantes, enfim. E os exóticos que a galera ficou com o resto. Tem que saber de todo mundo, né? É, exato. Vocês pegam primata, peixe... É, eu não atendo peixe, mas... Já tem uma galera aí. Tem uma galera que já atende, exato. Inclusive estamos mexendo os pauzinhos já pra tentar trazer aqui, exatamente. Ele que tem nome de uma bebida muito legal aí. Que gosta também dos peixes. É o Coca-Cola. É, exatamente. Agora que não vem mesmo. Vamos lá, cara. Vamos começar degustando aqui que eu fiz... Vamos. Você já tava atacando antes da gravação, tive que dar um tapa no rapaz aqui. Vou pegar o sem pimenta, hein? Ah, eu deixei a minha água. Onde é que eu deixei a minha água? Deixei a minha água fora do cenário, olha que legal. Tem o com pimenta e com o sem pimenta, o com pimenta é daqui de casa mesmo, viu? É o que? É manjericão? Isso, é manjericão roxo aqui da horta. Gostoso. Tá bom? Fiz um lanchinho legal. E ó, galera, copo do Bom Animos. Esse copo aqui você vende? Não. É só um brinde? É, na verdade eu fiz um monte aí. E dou pra distribuir aí pra algumas pessoas, em curso. Em curso, né? É. E como é que estão os cursos, Rafa? Conta pra gente. Parado. Pandemia? Parado, né, meu? Não tem o que fazer. Mas, né, é tanto tempo que a gente já tá parado na pandemia, que tem tanta coisa pra acontecer, que quando liberar, o bagulho vai ficar louco. Vai, né? Vai. Você tá se preparando, que eu tô sabendo, né? Não, já tá tudo engatilhado. É só liberar pandemia que, meu... 15 cursos por mês. Muitos planos? Muitos. 15 cursos por mês? Não, não, não. Caramba, ele tá mais bem preparado ainda. Um monte, um monte. Muito bom. Pera aí, o microfone é sendo gráfico, mas não precisa destruir ele também, tá? Vou pegar um com pimenta aqui, vamos ver se tá legal. Show de bola, meu. E aí, como é que você... Tá gostoso. Tá gostoso? Tá gostoso. Bom, meu, é um baguninho aí, light, vegetariano, inspirado pelo monarca, né, da semana passada. Dessa vez não vamos comer inseto. Nada. Como é que você resolveu virar veterinário? Ah, eu não teve um ponto X, assim. Desde criança eu sempre gostei muito de bicho. Tive muito contato com bicho, sempre comprei muito bicho. Mas realmente, assim, eu achei, eu sabia que eu ia trabalhar com animais, né? Mas na época a gente tinha aquela visão que, assim, veterinário era cão e gato. Não, minha cabeça não tinha aquele leque, né? Tipo, de trabalhar, ah, vou fazer veterinário é pra trabalhar com ave. Não, não existia isso. Aí eu fui na clínica do Ale, né? Exotic Pets. Eu era moleque, tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos. Aí na hora que eu entrei lá, que eu, mano, eu vi, meu, existe isso. Então, tipo, é isso. Não, foi tipo, pachei, tá ligado? É um puta roleio lá no Ale. Não, é, é uma da hora. E aí eu meio que me descobri, porque, assim, eu gostava de bicho, mas não enxergava nenhuma profissão. Mas aí quando eu fui na clínica eu falei, pô, existe essa vertente, então, tipo, é isso. Essa possibilidade. É. Aí, fui indo, né? Aí entrei na facul, aí as coisas foram acontecendo. Você enchia o saco do tiozinho da loja de ave aqui, né? Enchia, lógico. Pra quem não sabe, o Rafa e eu, a gente, meu, estudou no mesmo colégio. A gente cresceu no mesmo bairro. E, então, é isso, né? Eu conheço algumas histórias do bairro aqui. E tinha uma loja de aves aqui, né? Exatamente, exatamente. Óbvio que a gente ia lá, né? Uma loja de peixe. É aqui. E aí, meu... Eu lembro que você gostava de criar calopsita, né? Você sempre gostou de criar os bichinhos. Foi uma das minhas primeiras aves, assim, foi calopsita. Aí, tive a experiência de criar solto, né? No quintal. Aí, com três anos, vazou. Foi embora. A calopsita? É. Posso pedir pra você contar uma outra história sobre calopsita que eu conheço? Fala, fala. Que eu acho bacana o pessoal aí saber pra não fazer igual? Eu já até sei o que que é. Eu já até sei. Fala, fala. Qual que é? É da... Não sei se era giardia, não. É da boca? Da boca? Como é que era a doença da boca lá que teve? Não, a candidíase foi aqui. Foi do pombo aqui? Foi do pombo, é. Bom, mas é aquela que pegou... Pode ser clamídia que pegou geral. Foi da colopsita, né? Isso, que acabou com a criação toda, não foi? É, foi... A gente aprende muita coisa na prática, né? Então, eu sempre ouvi falar de quarentena. Quarentena, que é o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Já passamos aí por quarentenas rígidas, agora já afrouxou um pouco. Mas é super importante fazer pras aves, porque elas têm muita doença. doenças infecciosas. E aí, uma vez eu quis dar uma de criadouro de colopsita, né? Eu entrei com a parte de cuidar das colopsitas. É, enfim. E reproduzi e fazer a manutenção diária. E um amigo meu tinha vendido um carro, ele pegou uma parte da grana e comprou um monte de colopsita. Esses caras que gostam de bichos, eles fazem umas trocas, né? Parece aquele negócio... Você troca o carro por 15 colopsitas? Ele troca. Ele troca. Aí a gente comprou umas 16. Nossa! Aí levei tudo pra minha casa, né? A gente começou meio filhote, assim, só que era isso. Aí a gente começou a amansar, beleza. Aí nessa a gente falou, não, vamos aumentar o plantel. Então a gente pegou uma albina e trocou por duas lutinas, que são as amarelinhas. Uma das lutinas veio doente. Contaminou todo mundo, das 16 sobrou uma. Meu Deus. Em questão de duas semanas. Então foi louco o bagulho. É tragicômico, né? É. Porque tipo, hoje você liga isso. Mas aposto que na hora... Eu aprendi muito com isso, mas foi meio desesperador. Porque assim, era por dia duas, três, né? De chegar na galola... Ah, não foi tudo de uma vez? Não, é, foi em quatro dias. Pode crer. Tipo, eu cheguei a levar aquela lopsita na clínica, né? Só que assim, não teve um diagnóstico rápido. Na verdade, nem teve diagnóstico, porque ela morreu rápido, né? Então ela não teve. E aí, não é, enfim, foi, mano, uma paulada só. Tipo, o bagulho, você olhava pra galera, ela tinha três mortas, assim. Foi zoado, mas aprendi, né? Hoje em dia é a quarentena total. E conta essa história pra todo mundo que eu vou atender em domicílio. Meu, eu já conto, se você trouxer alguma ave nova, faz quarentena, porque aí eu conto essa história, aí a pessoa faz, né? Pois é. Alguém aprende com os erros dos outros. Vocês veem que não é à toa. Exatamente. Bom, e aí? Depois que você decidiu que você ia ser veterinário, na faculdade... Ah, eu simplesmente entrei e... Não tem uma matéria... Tem tipo uma, né? É. De exóticos. Como é que você faz quando você entra numa faculdade que o seu interesse é uma das sessenta e poucas matérias, né? Então, hoje em dia, tendo a experiência que eu tenho e atendendo, né? Obviamente, depois que a gente passa, é muito fácil falar, né? Mas, assim, todas as matérias são muito úteis, né? Porque, pô, você tem anatomia. Você vai aprender ossos do corpo inteiro. Vai mudar a nave? Vai. Mas são detalhes, entendeu? Tipo, eles não têm tibifíbula, é tibiotarso. Mas, meu, é um detalhe que muda. Então, vale a pena estudar todas as matérias, mesmo sendo só uma mais específica. Porque, assim, o primeiro do curso é geral. Então, você aprende muita coisa de biologia... Não de biologia igual na faculdade de biologia. Mas, assim, tipo de célula, estopatologia, enfim... É um geralzão. E aí, depois que afunila... Aí, realmente, assim... Clínica de pequenos animais... Não frequentei muito, né? Porque não era o meu interesse. Mas, hoje em dia, eu vejo... Mas, calma. Quais são os pequenos animais? Que aí, na minha cabeça... Cão e gato. Eu já tava pensando em rams. Não, não, não. Cão e gato, cão e gato. Eu não frequentei muita aula de cão e gato. Pode crer. Mas, hoje em dia, eu vejo que, assim... Várias doenças... Várias não, mas... Algumas poucas doenças em coelho... Pode ter uma certa relação ali... Que talvez ficasse um pouco mais fácil de diagnosticar no começo... Se eu tivesse assistido a aula, entendeu? Então, acho que vale a pena... A medicina é a mesma pra todos os animais. Acho que, inclusive, pra gente, tá ligado? O que muda é um pouco detalhes de espécie. Então, tem que acompanhar a faculdade inteira e fazer curso fora. Porque aí, você se especializa e realmente consegue seguir uma área. Exato. Aí, pra trabalhar com os animais exóticos... É uma especialização que você faz depois que se forma veterinário, certo? Então, não necessariamente. Você pode se formar e já falar... Ponto, eu trabalho com cavalo. Beleza. Eu trabalho em laboratório. Beleza. Agora, se você vai conseguir trabalhar ou não, é outra coisa, né? Hum, entendi. Mas, você não precisa de uma especialização. Mas, obviamente, você quer ser bom, você quer... Facilita totalmente, né? Te direciona. Total. Total. É, pois é. Porque o pessoal fala, né? Que a galera da veterinária mesmo... Lembra, em Pirassununga, que chamaram a gente pra dar aquele curso? Eles falam que eles sentem muita falta, né? Da parte de selvagens, silvestres... Com certeza. É um pouco escasso dentro da faculdade. Eu tive só dois semestres, né? De matéria realmente focada em clínica de pets não convencionais. E realmente é pouca coisa. Mas aí você tem a opção de ir no GES, que é o grupo de estudos. Aí você assiste um monte de palestra, cursos extras, pagos, né? Fora. Enfim. Tem que sair da faculdade realmente pra você poder se formar já conseguindo trabalhar. Porque senão, não dá não. Cão e gato dá. Mas silvestres não dá não. O legal é que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Nesse sentido de... Você tem que ir atrás por sua conta. Sim, em total. Pra você trabalhar com aquilo que você quer. Não basta simplesmente você fazer a faculdade e aguardar que ela vai te colocar no trabalho dos seus sonhos, né? De jeito nenhum. Que ela vai fazer milagre. Tem um ordenar um pouquinho, mano. Se precisar. Não, tá de boa. Pode ir embora na calça. Já tá tranquilo, né? E é bem isso, né? Tem que ir buscando por fora pra... É, a faculdade ela te mostra os leques e as opções. É você que vai atrás do objetivo, né? Porque não tem como realmente passar tudo. Falar que a faculdade foi fraca é mentira, mas não tem como. E aí depois da facul você fez uma especialização? Aí eu fiz pós. Era pra ter durado dois anos, mas durou quase três por causa da pandemia. Teve a pausa. Terminei faz, sei lá, um mês. Essa pós de pets não convencionais, que é de clínica, né? Aí agora vou começar um curso de cirurgia, mas aí não é pós. É mais um técnico de especialização. Bacana. Então só é operar os bichos. Até na faca. Eu já opero, né? Só que eu opero hoje em dia coisas que eu estou confortável de operar. Tipo, por exemplo... Tipo uma picanha no churrasco, assim... Não, castrar, por exemplo, um coelho, castrar uma coelha fêmea, isso eu faço. Mas, por exemplo, precisa tirar um corpo estranho do intestino. Aí é mais complexo, exato. Aí esse curso vai me ajudar a dar esse passo. Faz bastante sentido, né? Bacana. E aí, então, depois dessas especializações, você vai aí buscando, tipo, a especialidade... Você vai meio que adicionando, né? Habilidades no seu currículo. Exatamente, mano. Da hora. Exatamente. Só deixa eu fazer um parênteses. Claro. Isso é muito verdade, porque na veterinária, quanto mais você sabe... Mesmo que seja de tudo, melhor você fica pra poder trabalhar no que você trabalha, né? Então, por exemplo, eu terminei a pós em Silvestres. Vou fazer essa cirurgia, beleza. Mas, por exemplo, eu tô acompanhando um laboratório, uma vez por semana, pra conhecer a parte clínica. Então, assim, eu tô indo duas vezes por semana. Eu acho que daqui a um ano vai ser como se fosse uma pós em patologia clínica. Então, assim, adiciona um pouquinho de laboratório, um pouco de cirurgia, um pouco da clínica mesmo. Aí você fica mais completo, né? Ter só uma das partes, acho que é muito cru. Sim, e você comentou, né, que você já tinha muitas partes. E essa parte laboratorial, você tava meio que evitando, porque era só... Não, não gostava. Mas aí chegou a hora, né, Nino? Chegou a hora. Pois é. Já aprendi um monte de coisa e eu vi que esse lado tava muito basal ainda. Aí chegou a hora de aprender um pouco mais. É isso aí. Boa sorte. Obrigado. E daqui a pouco nós iremos coletar o sangue do galo Ronaldo aqui no podcast e depois ele vai ser levado pra um exame, né, um hemograma, é isso mesmo? É, eu vou levar o material pra análise. Fazer o hemograma, se eu também conseguir que o laboratório libere pra fazer o exame, aí rodar bioquímico pra ver fígado, rim, enfim, dá pra ver um monte de coisa. Bacana. Então não percam nos próximos capítulos aqui. Já aproveita e inscreva-se no canal e deixa a sua curtida aí pra acompanhar os próximos episódios, os próximos convidados do Bicho Gente Podcast aqui no canal do Bicho Paulistano. E hoje em dia você trabalha fazendo o quê? Hoje em dia eu trabalho com atendimento em domicílio, né, por toda São Paulo, Alphaville, São Caetano, Osasco, enfim... Grande São Paulo, grande CP. É, até uma hora e meia de distância assim eu tô indo, né, pra essas cidades aqui mais próximas. E tem alguns pontos também de atendimento, como na Zona Norte, em São Caetano também tem um ponto de atendimento, mas clinicando total. O que é um ponto de atendimento? Por exemplo, em São Caetano tem um laboratório que quando eu preciso marcar consulta eu marco lá, caso a pessoa queira no laboratório, se não atende em domicílio, entendeu? Na Zona Norte é a mesma coisa, por exemplo, se o animal tá com dificuldade respiratória, precisa de um raio-x, ao invés de eu ir em domicílio, eu já marco no laboratório que aí já faz os exames. Facilita. Com certeza, pros dois lados, né? Pros dois lados, é, exatamente. Bacana. E o que que você atende? O que você mais atende... Ah, o que eu mais atende é a ave. Eu já sei, mas... É ave? É ave, o que você achou? Coelho? Eu achei que era coelho. Não. Não. Coelho acho que é na clínica que mais chega, né? É, a maioria das clínicas de silvestres atendem muito coelho, assim, é mais de 50%. Eu acho que eu atendo, assim, uns 70% de ave, uns 20% de répteis e os outros 10% aí vai coelho, porquinho da Índia, chinchila, hamster. Caramba, o seu... Meu forte, é... O seu meio, né, que você construiu, o seu... Meu nicho. O seu nicho comercial focou mais nas aves e nos répteis, que é o que você mais gosta, né? Que é o que eu mais gosto, exato. Pode crer, se você deu uma direcionalidade. Eu tenho coelho hoje em dia, mas nunca tive. Só os adotados também, né? Aquele coelho paraplégico? É, a Paçoca, que eu adotei a Alphaville, ela caiu da varanda e o cara queria otanasiar ela. Aí eu adotei. Aí tô com ela até hoje, já uns 2, 3 anos já. E ela é agressiva. Vou trocar a comida dela, ela me ataca. Caramba, que bem agradecida essa coelha, né? Foda. Que legal. E aí? E aí? O que mais você quer saber? Ah, eu quero saber qual que você mais gosta de atender desses aí. Putz, hoje em dia, o que mais me atrai seriam répteis diferentes, né? Porque, por exemplo... Nája de Brasília, né? Não, eu nem... Se o cara vier pra gente falar que tem uma nája pra atender, eu... Mano, não vou. Você sai fora, você não vai? Não, não vou. Ó, pra você atender um animal pessoente, você precisa ter equipamento, né? Pra poder atender e, de preferência, também não estar sozinho. Segundo, segundo não. Terceiro, quarto e quinto. Não, que não tem soro, né? Então, assim... Não era nem pra estar lá. Exato. Se eu vou atender uma nája e, eventualmente, ela consegue me dar o bote, meu, aquele abraço. Porque o único soro que tinha no Brasil foi usar no menino. Ele gastou a chance. Ele gastou. No Brasil inteiro, podia uma pessoa ser picada. E avisar os outros, né? Sem morrer antes. E foi ele. Agora, eu não vou. Imagina, o bicho me pega, eu morro. Aí, o que que valeu? Nada. Uma bela consulta, né? Vou sair no jornal, só. A glória é eterna. Mas o que que são répteis diferentes que você diz assim? Ah, vai... O que que você já viu assim de legal? É, o que eu atendi assim de legal, o Monstro de Gila, que é... Também é venenoso. É, não, é... Ele é peçonhento, mas ele não tem mobilidade, né? Uma nája, ela é rápida. Esse Monstro de Gila, ele é um lagarto. Ele inoculou peçonha se ele conseguir te morder. E ele é super travado e absurdamente manso também. Obviamente, não é pra ficar manipulando, né? De qualquer forma. Mas fazendo a contenção certa, absurdamente difícil dele conseguir te atacar. Mas esse foi um dos muito loucos, que eu não achei que eu fosse atender um dia. E aí, do nada, o caralho, eu tenho uns de gila. Eu falei, eu vou. Ia de graça, ainda bem que eu não falei. O que? Eu tô zoando. Eu falei, eu ia de graça. Ah, você ia? Não, eu acho que não, né? Atendimento. Mas que eu fiquei feliz, eu fiquei. Eu fiquei, meu. E esse mesmo cara tinha uma morega virides. Que é uma... É uma verde arborícola que parece a cobra-papagaio, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Tipo uma piton, né? É. Meio... É, exato. Só subóia, assim. É. Piton meio só subóia. É, sabe a Caninos Coralos? Coralos Caninos. Coralos Caninos, é. Isso. É bem parecida. Coralos Batese. Sim. Exato. Tem várias cores, né? É, a morela e a virides tem amarelo, azul, verde. Pode crer, acho que eu... É, muito louco. Essa era verde. E o cara é o maior caloteiro, hein? É mesmo? É mesmo. Denúncia que pôde a tela, velho. Ele me pagou. Vamos botar tudo aqui. Ele me pagou, mas demorou. Demorou. O senhor gosta de receber um calote, hein? Não, esse foi um dos únicos que eu me lembre, tá? Olha quem fala, comprou câmera na internet e não recebeu até hoje. Câmera não, celular, não foi? Aí, ó. É isso aí. Exato. Eu recebi calote mesmo, só foi esse. Graças a Deus. Quase tá saindo um outro aí, mas vamos ver. Vamos esperar pelos próximos capítulos. Não, não, eu tava brincando, não foi de atendimento, mas enfim. Era outra história. Ah, lembrou? Lembrou? Lembrei, é. Lembrei, é. É, acontece. É. Calotezinho ali, uma aqui. Vai juntando, né? Vai juntando. Uma hora dá o celular que eu perdi. Já deve ter dado bem mais. Porra, bicho. Dá o pessoal que dá o calote, né? Não em mim. E qual foi o... Bom, você falou que o que mais te surpreendeu foi o monstro de gila. Foi. O monstro de gila e a morelia foram os animais mais diferentes. Foi o combo? Não, foi um dia e depois no outro dia. Ah, tá. É. Mas era no mesmo local. Tá bom. Agora, vamos às histórias. Qual foi a melhor história de atendimento, assim? A melhor história de atendimento? Não, mas você tem que... Especificar. É. Puxa um pouco. Hum, a que você mais ficou com o cu na mão, assim. Que deu uma merda. Que deu uma merda? É... Minha, eu já fiquei com... Eu já fiquei com o cu na mão de atender em um local que eu não vi no GPS antes de onde era. E eu tava, mano, do nada numa estrada de terra, tipo, num local bem... Era o traficante que te chamou, tá ligado? Não, sei lá, alguém me chamou pra um site e vão me sequestrar. Mas não, era a casa da pessoa mesmo. Era um local, tipo, você saia da cidade, andava num negócio de estrada de terra, assim. Aí, do nada, você saiu num condomínio. Tipo, aí, beleza, tinha umas casas lá, mas era meio de noite, eu fiquei meio... Meio pano. Meio travado, é. Eu falei, vixi, é hoje. Nunca aconteceu, sei lá, o proprietário ficar puto com você? Cara, isso é muito interessante, né? Porque na veterinária muitas pessoas reclamam disso e muitas pessoas reclamam de tutores. Só que graças a Deus, eu acho que por conta da maioria dos meus clientes serem pessoas que gostam de bicho e que me acompanham, tipo, eu tenho uma experiência muito gostosa, tá ligado? Tipo, eu vou atender a pessoa, ela é super simpática, tipo, ela realmente... Você pega o cliente, é isso que você tá me falando aqui. Não, 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 não. De jeito nenhum, isso aí não dá. Não tem como misturar, que dá merda. Eu tô brincando, tá ligado? Não, é lógico. Mas, não, eu sempre sou muito bem recebido, então, tipo... E também acho que o importante do veterinário é você se dedicar ao bicho, sabe? Eu acho que quando dá problema, é muito, por exemplo, em hospital que tem muitos veterinários, aí acontece alguma coisa com o cachorro e a pessoa acaba descontando até em qualquer um. É. E nem... A gente vê, né, até a gente saindo na porrada. Com certeza. É, teve um vídeo que eu recebi aí de um... Eu sigo umas páginas de denúncia veterinária. É, o cara atirou no... É, eu acho que era o veterinário ali, olha a brisa, né? O veterinário tava atendendo, o cara foi lá reclamar, daí o cara... O cara pegou, acho que foi pra cima do veterinário e tentou dar dois socos. Aí o veterinário sacou a arma e, mano, matou o cara. Bizarro, né? O veterinário do Texas, né? Burnout, o bagulho. O cara tava ali na linha da loucura. É, pelo menos ele não se matou, né? Ele matou o... É, burnout, que é, realmente é reversa. Reverse burnout. Bom, o cara tava ali na pilha, né? Meu, sei lá, é uma legítima defesa, você pode contestar ou não, né? Porque não foi mão contra mão, mas vai fazer o quê, né? Mas não, eu acho que tava bem errado ali. Tá todo mundo errado ali. Ele enfiou uns cinco tiros no cara, né? Não foi pra parar, tá ligado? Não esquece, não. O cara já tava meio... Ele tava pancada e aí ele descarregou tudo ali na hora. Puta que pariu. É, doideira, né? Não, mas graças a Deus... Você anda armado, rapaz? Não aconteceu nada parecido comigo, não tem nem porte de ar. Por isso que ele só tem experiências gostosas com os clientes. Porque ele vai com 38, ele já chega assim, né? Chega lá, ó. Ó o meu CRMV aqui, ó. É o nome do calibre ali. É, mas isso é interessante, porque, meu, eu conheço muita gente que reclama realmente de proprietário e eu, meu, eu tenho uma relação muito tranquila. Tipo, é bem de boa. Eu já ouvi falar que tem até, não sei se matérias, mas partes de matérias que ensinam a comunicação com o tutor. Então deveria ter, né? Mas não tem na facul. Eu não sei se são cursos à parte, sabe? Eu já vi palestra disso. Ah, então é alguma coisa assim. É, mas na grade curricular, tipo, não tem nenhuma matéria específica disso. E deveria ter, porque é uma das principais partes, né? Porque você trabalha, 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 mas você tem que se reportar depois. Se você não souber se comunicar... É, você tem que saber passar a informação pra pessoa, às vezes uma informação muito emocional, ou às vezes uma informação muito técnica, né? Com confiança. Você dá a medida lá pra pessoa, a pessoa vai, faz tudo errado mesmo com a medida, né? Total, total. E se você não sabe se expressar, tem a questão também da pessoa não gostar do seu atendimento, né? Ou não entender e te culpar depois. Exatamente. Então, deveria, deveria ter. Principalmente na parte de comunicar o óbito do animal, porque quando você se forma, você vai atender e o animal morre, aí você fica, e agora? Como que eu falo pra pessoa que o animal faleceu, né? O negócio você aprende na marra, mas... É, e cada dia mais o animal é um membro da família. Total, todo mundo sofre, todo mundo sente. Não, e pra você passar uma notícia dessas, às vezes, né? É pesada. É pesada. Às vezes tá a família toda, tá tipo, meu, já vi lá no Ale, tá tipo, o pai, a mãe e a criança, tá ligado? Os três, mano. Sim. É, tem. Essa é a parte ruim na veterinária, viu? Se tem uma parte ruim na veterinária é essa. Morte dos bichos? É, morte dos bichos. É, total. Eu nunca gostei, por isso que eu nunca consegui. É, porque é muito legal trabalhar com o bicho, meu, você fica felizão e tal, mas quando você perde o paciente é uma pancadinha que vem. Tanto de perder o bicho, eu ouvi a Ale falando esses dias, né? Tanto do fato de quando você perde o bicho e quando você tem que dar a notícia pro tutor. São, tipo, dois momentos ruins, tá ligado? Um é a frustração de você ver que não deu certo e o outro você precisa contar e, tipo, confortar o tutor. É a parte complicada. Se tem coração fraco, não trabalhe com clínica, mas pode fazer veterinária. É verdade, até porque veterinária não trabalha só com clínica, né? Exatamente. E qual foi o caso mais zoado, assim, que você já aprendeu? Zoado? Zoado. Tipo, o bicho, meu, você viu o caso mais relapso, assim, que você chegou e falou, meu, puta merda, coitado desse bicho. Puta, meu. Lembra do boy, acertei no ponto. Um dos primeiros. Obviamente, é legal eu explicar aqui que, assim, existe um sigilo, né? Veterinário, a gente não pode ficar expondo tutor nem nada. Claro. Mas aqui a gente vai. Mas tem como contar a história de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então, sem falar o nome de ninguém nem nada, até porque as pessoas gostam dos animais, né? Às vezes elas cuidam errado porque elas não têm noção. Mas elas gostam. Tipo, a vovó que dá café pro papagaio. Café pro papagaio, é. Bolacha e etc. Tipo, a minha vovó que faz isso, né? Eu já falei pra ela não fazer, mas... Aí chegou pizza, a papagaia grita. É. Aí eu... Vocês não dão pizza, não, não. Não! Não, não, não. Não, não. A papagaia não sabe nada da pizza. Eu só sabia quando o entregador tá cruzando a esquina ali. Mas enfim, esse paciente, meu, ele tava bem crítico à situação dele. Por quê? Ele era um coelho que morava em apartamento e ele era um coelho pesado. Então, por conta do piso liso, ele teve rotação de patela. Então, o joelho dele, né? Patela, né? O joelho dele, a patela deixa no lugar pra você fazer o movimento reto. Exato. A patela dele rotacionou. Então, ao invés dele fazer esse movimento aqui, o pé dele ficou torto. Tadinho. E aí começou, ele começou a se defecar. Enfim, tava bem feia a situação lá. E, meu, nem tinha mais o que fazer, né? Porque já teve a rotação da patela, não ia ter como corrigir. Então, era dar a qualidade de vida pro animal. Paliativo. É. Tirar a dor, fazer o manejo onde ele conseguisse não ficar se defecando e tentar seguir a vida. Eu namoro uma oncologista. Eu tô ligado. O que que é esses processos? É seguir a vida. É uma merda. É seguir a vida. Mas esse, acho que foi um dos mais. Mas, obviamente, assim, os campeões de que você vê, meu, esse bicho tá cagado, vou generalizar. É jabuti. Cagado não igual o coelho que tava se defecando. Cagado de, tipo, mal cuidado. É, de, na verdade, assim, ou ele não tem acesso à nutrição boa, ou não tem acesso ao sol, ou à água. Então, é um animal que ele tem deformidade de casco. E você vê, assim, o casco totalmente torto. É a primeira vez, o sol, ele tá atrapalhando, mas ele foi útil, ó, que ele tá vendo o seu... É, ele tá aqui, ó. Eclipse fortina. E aí, eu acho legal que a galera vê o jabuti, meu, com umas pirâmides, assim, e fala, ah, não, ele tá assim porque ele tá forte, né? Ah, é. Tipo, meu... Não, o pior é que a galera acha que é normal. O pessoal que eu atendo, pelo menos, nem justifica. Mas aí, quando eu falo, tipo, que o casco era pra ser liso, a pessoa se impressiona, né? Porque é muito diferente do que tá. Muito, muito, muito. É absurdo. Chega a ser piramidal mesmo. Piramidal, é. E o que é muito louco é que o jabuti, cara, é... Primeiro que, assim, não tem jabuti aqui no sudeste que não tenha sido introduzido das regiões norte, nordeste, né? Ele é um animal de cerrado e tal, até de luta atlântica, se eu não me engano. É, o jabuti piranga, ele é do nordeste do Brasil. O jabuti tinga é da Amazônia. São os únicos locais que tem jabuti. É, então. E aí, tipo, eles... Todos que tem aqui em São Paulo, por exemplo, eles são introduzidos. E é sempre aquilo, né? Geralmente, a pessoa ouviu dizer que o jabuti... Porque, às vezes, quando o bicho, ele se assusta, ele recolhe a cabeça, ele dá aquele sibilo, né? Que ele... E aí, as pessoas falam que o jabuti cura... Pneumonia. Bronquite, pneumonia, várias doenças respiratórias, pra colocar o jabuti debaixo da cama da pessoa doente. Meu, como se fosse uma pedrinha da sorte, tá ligado? É, eu já atendi muito jabuti, que vive hoje em dia na casa das pessoas, porque compraram quando a pessoa era criança. Aí a pessoa, meu, tava há 30 anos comigo, porque compraram porque eu tinha bronquite. Pelo menos a pessoa cuida. E ela acha que tirou o bronquite. Aí ela cuida. Aí ela trata, tipo, igual o meu, tá ligado? O menino falou, o menino falou, ele cuidou de mim, agora eu tô cuidando dele. Aí eu nem falei nada. Não, mas isso aí, quando tem uma ligação assim, tá ligado? Aí foi justo, aí eu deixei. Deixei cristo, tá igual... Não, aí eu vou falar o quê também? É crença, né? E é, né? É crença. É crença. Você fala, mas às vezes a pessoa vai cagar. É igual quando as pessoas falam de Deus pra mim. Não é impossível, tá ligado? Não. Eu acredito em Deus, hein, galera? É, ele sim. Biólogo, não. Biólogo, realmente não. Não acredito assim. É, eu acredito num misto. Meio campo. Misto quente. É, é um misto de deus, energia e ciência. Mas assim, pra vida, pros fatos, não tem que ficar mistificando. Essa é a minha opinião. Pois é, né? E Jabuti não cura doença. Não cura. Bom, eu já te perguntei. Só, você quer fechar a janela? Por conta do sol? É. A gente tava falando de queelônios com casco fodido, né? Meu, uma coisa que eu fico impressionado é com queelônio com casco machucado, quebrado, furado, como cicatriza, como a cicatrização deles é foda. É. E lenta? Lenta, mas eficiente, tá ligado? Total, total. Tipo, tendo tratamento no tempo adequado, é... Eles são um tanto de guerra. Eles são, velho, eles são. Os filhotes nem tanto, mas os adultos, mas eles aguentam chumbo. Os filhotinhos, né? Os filhotinhos, né? Tertaruga-maria, os filhotinhos, até caranguejo pega. É. Mas ela vai evoluindo, vai virando blastoise, tá ligado? Fica gigante. Fica, meu, sensacional. É. Uma coisa legal de falar é que, meu, o pessoal normalmente fala, ah, eu vou criar o filhote de jabuti sem terrário. Solto? Solto. Porque tem uma vizinha minha que tem um jabuti de sei lá quantos anos que criou assim. Só que o que que acontece, né? Dos mil jabutis há 30 anos atrás que vieram do tráfico, dois ficaram vivos no quintal, né? Os outros morrem. Só que vieram, tipo, sei lá, um milhão de jabutis de tráfico. Então tem uma população que conseguiu sobreviver e resistir e se adaptou a São Paulo, né? Répteo é absurdamente adaptável, né? Então eles conseguiram fazer essa transição na própria geração, né? É. Então isso não é um parâmetro, porque os jabutis que a gente tem adulto hoje em dia aí em quintal são os que sobreviveram, né? A essas condições. Porque na real eles são do Nordeste ou Amazônia, que é uma temperatura totalmente diferente de São Paulo. Então se você vai ter um jabuti filhote hoje em dia, indico que você tenha num terrário, senão você vai precisar comprar mil pra poder ficar com um. Fora que é aquilo, né? Tem questão de aves de rapina, gambá. Total. Gato, gato aqui. Tem gato pra caramba solto aqui que os vizinhos deixam. É, você sabe que eu adoro. Sim, mó treta. E aquele bagulho do jabuti acabar ficando virado de ponta cabeça e morrer porque é rimado pelo sol, eu já vi também. Ele filhotinho. É, total. Ele morre, é exatamente, ele morre porque ele peraquece, né? Ele chega numa temperatura que ele morre, não é nem porque ele vira. A galera acha que normalmente virou ou morreu. Não, é que ele tá lá mirado e não consegue sair. Exatamente. Aí ele tá lá, o sol chegar nele, meu. Já era. Chega numa temperatura de cozimento ali ideal pra carne de jabuti. E quanto menor o animal, mais rápido aquece. Pois é, menos volume, né? Exatamente. Então o filhote, meu, é um, dois no solo. Por isso que filhote jabuti é sempre no terrário, né? E sempre do criadouro. Sempre do criadouro, óbvio. E tem uns vídeos muito legais lá no canal dele, desde a montagem do terrário, desde o filhote, desde buscando. Os bichos já estão grandes, né? Já estão no quintal agora. E quanto tempo eles foram pro quintal? Na verdade, o quintal, esse recinto externo, teoricamente era só pra verão e épocas mais quentes, né? Só que como eu ainda não recebi o terrário grandão, elas ainda tão lá. Mas teoricamente eu já deveria ter tirado. Mas elas tão com dois anos, mais ou menos, isso daqui, ó. Que é o tamanho certo de um jabuti de dois anos. E lá tem bastante sombra também, né? Não tem risco de super aquecer. Não, não. Eu coloquei tocas, né? Mas bate bastante sol, tipo, boa parte do dia. Tem as plantas também. Tem as plantas e tem as tocas. É um belo recinto. Um belo recinto, né? Um mini Jurassic Park. É muito legal, cara. Muito louco, né? Eu acho que eu... Eu fiquei feliz de fazer esse recinto. Eu falei, caralho, finalmente. É muito legal, meu. Puta, recinto de tartaruga. Eu piro com o meu aqui. Eu acho que a gente só não pira mais que o Sérgio Rangel com a jabuti dele lá. Com a cara de jabuti, meu. Pode o quê? Milenário. Nossa, ele até quebrou o pé, velho. Podia que... Se alguém não sabe dessa história, uma vez o Sérgio Rangel tá andando na casa dele, ele chutou a tartaruga dele de 30 quilos lá, o jabuti. Quebrou o pé? Quebrou o pé, velho. Caraca. Tá distraído, hein? O que será que ele tava fazendo? O bicho, mano, é um metro de comprimento. Mano, sei lá. Ele devia estar com a cabeça nas nuvens. Devia estar meio distraído. Ai, caralho. A gente foi longe só com os jabutis, hein? E, bom, eu te perguntei qual que foi o mais zoado, se algum deu merda e... É, o que dá merda é o que morre, né? Mas aí tem alguns. Qual que foi a mais desafiadora? Caralho. Deu certo, assim. Não, o mais interessante. Vai acender a minha charuta aqui, com licença, tá bom? Tô à vontade, tô à vontade. O cara tá paquitão aqui. É, só patrão. Cadê o uísque? Não, não, parei de beber. Parou? Deu uma diminuída. Essa semana. Não, não, não. Tô aí com novas metas de novo. Se não, tu monetiza o podcast. Pode brincar. Não, eu tô brincando, tô brincando. Agora eu vou virar padre. Ah, entendi. Virar o padre Marcelo, da Maromba. É sério. O que que você perguntou, meu? Qual que foi o mais... Ah, o mais legal. Meu, teve um muito interessante que eu atendi de uma ave que ela tava com sinais... Ela tava com vômito, né? Regurgitação, na verdade. Porque vômito é quando vem do intestino. Ela tava regurgitação. Não, não, calma aí. Agora você vai ter que me explicar isso de novo. Qual que é a diferença entre vômito e regurgita? O vômito é quando vem do intestino. O regurgito é estômago esôfago. Então quando você gosta de beber é regurgito, não é verdade? Às vezes pode vir vômito. Se vem o resto de comida... Não, mas pode vir porque ele esvazia o sistema, né? Se tem álcool no intestino ele vai esvaziar. Então você vomita sim. Mas então regurgito é só... É. Daqui pra cima o vômito é... O vômito é já intestino. Quando dá trabalho de limpar. Sim. Pode crer. Se for na parte superior ainda não, né? Porque ainda tá pouco digerido o material. É bufa. Mas é. Tá bom. Mas essa grande explicação sobre o vômito é super... Super quinta série. Esse é o perfil do apresentador nesse podcast, tá bom? É. Não, enfim. O caso legal. Eu atendi uma ave que ela tava com vó... Caralho. Com regurgito. Ela tava com regurgito e presença de semente nas fezes, né? E isso é um pouco indicativo de borna vírus, que é um vírus que hoje em dia, na verdade, se for identificado dentro do seu plantel, o indicado é até fazer eutanásia. Plantel é o conjunto de aves... É. Plantel é o conjunto de aves, né? É. Por exemplo, não tô falando que isso é o certo e que a gente coloque em prática. Espero que ninguém do CRV veja isso. Mas se alguém precisar, telefone do Rafa, qual que é isso? Mas eu tô perdendo ali, eu não sei o que eu tava falando. Não, você falou que é indicado no plantel sim. É indicado fazer eutanásia, né? Borna vírus. Borna vírus. Borna vírus. Borna vírus é uma bactéria também. É. Mas esse é o borna vírus. Borna vírus. É. E eu atendi aquela obstetria a todos os sintomas, né? Só que eu fiz a manutenção ali, fiz um suporte pro animal continuar vivo até a gente conseguir diagnosticar. Só que já tinha começado a pandemia e o laboratório que faz o diagnóstico estava fechado. Depois de dois ou três dias, a fêmea que vivia com ele começou a ter os mesmos sintomas. Eu também comecei a cuidar dela. E aí... O que foi? Eu também comecei a desenvolver alguns sintomas. Não, não, não. Borna vírus não passa pra gente. Isso parece com uma ave, com menos, não. Não, mas não passa pra gente. E aí eu peguei, também comecei a cuidar dela. E o interessante, né? Obviamente não legal, mas o interessante é que aconteceu. Ela veio a óbito e ele não. E normalmente essas aves vêm realmente a óbito quando elas começam a desenvolver o quadro. E aí ela veio a óbito, ele não. Eu falei, bom, então provavelmente não era borna vírus. Podia ser alguma intoxicação relacionada à alimentação, alguma semente que estava com fungo, né? Alguma coisa do tipo que intoxicou os dois, porque era muita coincidência, até apresentar os sinais tão próximos, né? Três dias aí de diferença. E aí, beleza. O animal voltou pra casa, ficou só ele e depois de seis meses o laboratório voltou. Eu solicitei o exame e deu positivo pra borna vírus. Então, por que que eu acho legal essa história? Porque foi tratável, né? Então é uma doença que a maioria morre, só que essa calopsita, ela teve um resultado positivo, porque o tratamento foi iniciado rápido e ela conseguiu voltar pra casa e ela tá viva até hoje com qualidade de vida e sem sintoma. Obviamente nada impede de no futuro ela apresentar o sintoma de novo. Mas foi um caso de sucesso. Como é que pega esse negócio aí? O borna vírus, ele normalmente tá nas criações, então quando o pai tem o borna, não necessariamente ele morre, ele pode só carregar, ele é cortador. Então ele alimenta o filhote com a papa que tá no papo, então ele já passa o borna vírus direto na secreção. Papa do papo. É. Ou quando ele alimenta o filhote na boca ou em contato com fezes também, porque o vírus sai nas fezes também com secreções, né? Tipo ocular, nasal, dá pra transmitir. É vírus. É vírus. Coronavírus. Só que passa por tudo. De aves. É, só que o borna vírus, exato. Esse foi um caso legal. Foi um sucesso e realmente era borna. E deu certo. Que bacana. Muito bom. Bom, e agora veio aqui em mente. Você já foi atacado em algum atendimento? Não que o ataque chegou ao fim. É, não. Mas... Ah, é. Próximo. Já, já, já. Porque eu sei que você já trabalhou com ganso, com pavão... Ah, não, total. Mas não, as crianças regavam. É mesmo? Eu chegava com o meu pulsar lá, eles ficavam a mula. Pulsar é aquela rede, tá ligado? Que a gente via nos desenhos da carrocinha. É, normalmente o pulsar a galera usa pra pesca pra tirar o peixe d'água, né? Mas ela serve como rede de contenção também. Então, os animais do parque já me conheciam. Na hora que eu chegava, eles sabiam o que eu pegava, né? Sabiam o que que vinha, né? Não tinha frescura, não. Depois o termômetro cloacal, lá, e a gente já falava... Ah, não quero ver, ah, não quero ver. Eu nem fazia isso com eles. Era o quê? Vacina? Exame? É. Normalmente eu aferi a temperatura com um termômetro distante mesmo, sabe? O ano dos animais agradece. Os cloacas agradecem. Estão sendo deixados de lado. Amém. Sando o Darwin aí. Aos poucos. Mas então qual foi a mesa que você quase foi... Não, meu... Papagaio. Ah, legal. Ave, né? Ave. Ave é foda. É, que é o que eu mais atendo. Papagaio e arara. Mas é... Arara, meu... O bagulho é louco. Se pega... Regaça. Mas assim, eu vou te falar que eu nunca fui literalmente atacado do animal conseguir me machucar porque eu tenho receio. Porque toda vez que você é atacado, você cria medo. E aí você hesita. E eu não posso hesitar. Então eu tenho que me proteger pra não tomar bicada. Eu tomo bicada de quê? De calopsita. Porque aí eu falo, ah, calopsita. Vou pegar de qualquer jeito. Aí eu pego... Faça de rir, né? É, mas o cantinho da unha arregaça. Mas eu também não deixo mais hoje em dia. Mas antes eu ia mais tranquilo e tomei. Mas assim, papagaio já teve uns que conseguiram pegar. Mas como eu tava com um pano, eles não entenderam o que era o meu dedo. Então ele pegou e largou. Ele não... Não bicou. Que sorte. Então você não tem nenhuma cicatriz. Ah, eu tenho cicatriz, mas de iguana, assim, de pegar na mão, tá ligado? Ah, tem o de coelho. Tem o coelho. Você tem uma cicatriz de coelho, meu? Tem. Será que dá pra ver? Acho que vai ter que pôr a luz aqui. Peraí, gente. Peraí, deixa eu pôr a luz. Pô. Tava fazendo estágio... Vou meter o pau, hein? Eu tava fazendo estágio na pior clínica veterinária de Silvestres. Não, calma, calma. De São Paulo. Não, você não vai aproveitar isso, não. Só vou dar essa deixa aqui. Sem mais perguntas. Aí, ó... Caralho. Tchau. Ah, enfim. Depois você consegue aí colocar uma foto? Não, velho. Não? É um saco editar isso aqui. Enfim, eu tenho uma cicatriz aqui. Deve ter dado pra ver. De mordida de coelho. Quem quiser ver, vai no Instagram dele, arroba bomanimals, e fala... Rafa, me mostra a sua cicatriz de coelho. Isso. Isso aí. Pode mandar isso que eu vou saber o que é, realmente. É, de fato. E aí eu tava lá, eu era estagiário na época, nessa clínica zoada, escrota. E aí eu tava limpando lá o recinto dos coelhos. E aí o coelho veio correndo. Só que até então eu não tinha contato com o coelho, né? E aí eu peguei e falei, ué, será que ele tá vindo cheirar minha mão? Que bonitinho. Vou deixar. Nossa. Eu deixei, ele cravou, ele cravou o dente aqui, eu levantei a mão, o coelho rodopiou duas vezes no ar, porque ele não largou, né? Porque na hora você puxa. Aí ele, meu, caiu no chão, aí eu olhei assim, nem sangrou, ficou só marcado, mas fez a cicatriz, velho. Não sangrou? Não sangrou. Mas ficou aquele branco da pele, ficou lá. É, porque aqui é uma área que tem muita pele, né? Então acho que se fosse aqui, certeza que ia ter sangrado. Mas aqui acho que, ó... Meio homem rã. É, não sangrou, mas a rega dura, ficou zoado. Eu acho isso muito errado, a gente cria uma ideia de que o coelho é um bicho fofinho, que ele é legal pra criança, que ele é legal pra escola. Meu, é um dos bichos que eu já vi sendo mais agressivos. Total. Que eu já vi, assim. Total, total. Tanto com pessoas, quanto com outros animais. Total. Mesmo entre eles. Só que os que não são castrados. Uhum. Quando você castra, diminui muito a agressividade, tanto em macho quanto em fêmea. E também macho é muito pior. Macho é treta até o fim. Eles atacam o testículo do outro macho pra poder esterilizar. Minha primeira castração foi de um testículo lacerado, de um macho de coelho. Foi aquele que veio daqui? Foi, não, do colégio, Flor da Vida. Então, essa história é a seguinte. Veio do colégio Flor da Vida um coelho e um franguinho, no mesmo dia. Os dois bem jovens. Pode crer. Aí virou o Galo Ronaldo e o Coelho Flor. Eles viviam em plena harmonia porque eles chegaram desde o mesmo dia, né? Eu não sabia disso. Não sabia que coelho macho... Não sabia nem se era uma macho ou fêmea. Tanto é que chamava Flor. Eu achava que era fêmea. Opção sexual do Coelho à parte. Ele era macho. E aí, um belo dia, o Galo Ronaldo apareceu com um rasgo daqui até aqui. Inclusive, outro dia eu tava mexendo e achei o raio-x dele aqui. Pode crer. E o pessoal lá no Ale achou que ele tinha sido atacado por um cachorro. De tão feio. Mas o Coelho, ele vai com as... Ele tem as unhas grandes, né? Então, ele nem vai muito pra morder. Ele morde quando tá perto da cabeça. Porque a cabeça do que, meu irmão? A cabeça do coelho. A cabeça do coelho é travada. E aí, ele não consegue jogar pra cima. Então, eles não mordem tanto. Não tem muito pescoço. Exato. Não faz assim pra comer fêmea. Exatamente. Quando eles vão atacar mais alto, eles catam e dão umas patadas. Com certeza, ele catou e ó, pau no Galo. E a pele do gado é fina, né? Regaçou, certeza. O Wolverine. Aí, Galo Ronaldo teve que ser operado. E o Coelho Flor foi o único bicho na minha vida. Ele, pra não falar que foi o único, ele e um peixe. Uma vez que eu tive que fazer a besteira de ter dois Oscars juntos. É. É, vivendo e aprendendo. Foram os dois únicos bichos na minha vida que eu tive que devolver. Aí, Coelho Flor voltou pro Colégio Flor da Vida. Onde tinham muitos coelhos. Inclusive, onde a gente já tinha avisado pra não deixar todo mundo junto. Porque ia rolar uma procriação em massa. E rolou. A lá Nova Zelândia. E alguém... Rolou. Se deu bem, né? Castrou todo mundo. Agora, né? É. Mas, meu, na época, dois... Dois, não. Quatro anos atrás... É... Eu lembro que o Tom tinha me falado que ele avisou, né? Pra não juntar macho com fêmea. E quando eu fui atender, tinham 18 coelhos filhotes saindo da toca. Só que eles saem da toca com 30 dias. Depois que a fêmea pare, na mesma hora, ou 24 horas no máximo depois, ela já consegue copular e ficar prenha de novo. Então, quando esses 18 filhotinhos apareceram, já tinha mais 12 filhotinhos dentro da toca. Acho que era 12 ou 14 dentro da toca. Aí, separou macho de fêmea. Cada um foi pra um canto. Aí, depois, agora, rolaram as castrações. Então, mas aí, antes disso, né? O Flor ficou junto lá com outro coelho. E aí, o destino reservou a vingança, né? Foi o Pantufo, né? Foi o Pantufo. Que era um coelho de 4,5kg gigante. Não era, não faz jus, é esse aqui, não, velho. Era um Pantufo do pé do Marcão. É, gigante. Ele atacou bem o testículo desse coelho aí. Regaçou. E aí, esse foi o primeiro coelho que você castrou? Foi a minha primeira cirurgia. Caraca. Eu falei, ah, é castração, mas é fácil. Aí, eu cheguei lá, vou ver arregaçado. O coelho já tinha feito 85% do trabalho, tá ligado? Essa foi a dificuldade, porque eu não tinha muita pele. Aí, eu falei, meu, onde que eu me enfiei? Num saco de lacerada. Mas deu certo, graças a Deus. E foi bom, porque aí os outros ficou fácil, né? É. Porque aí tava bonitinho. Exatamente. E aí, também, depois, você fez o controle populacional e aparentemente... Manejo, separou o macho de fêmea e aí cessou a reprodução. Não foi por falta de aviso. É complicado, meu. Porra, então, legal. Temos uma história muito boa de coelho aí. Muito. E coelho é agressivo, hein? Sim. É, tem galera que tem coelho e fala, ah, vou comprar um amiguinho. Não compra. É sozinho. O coelho vive sozinho. É mesmo? Eles são solitários, né? É mesmo? Eles não são de colônia nem de banda. Eu nunca tinha parado pra pensar, na verdade. É, eles são solitários. Cada um no seu canto. E briga por território. Se você coloca num tamanho de um quarto, treta pro resto da vida. A não ser que os dois sejam castrados. Aí você tem chances de dar certo. Se não, esquece. E não é igual o porquinho da Índia, né? O pessoal acha que é porque é parecido e tal. O porquinho da Índia, ele é um roedor social. Muito, muito. Porquinho da Índia, na verdade, a indicação é viver em bando, mas totalmente diferente. E o pessoal também... Mas aí, você tá falando que o porquinho da Índia é um roedor. Coelho é um lagomorfo. Sim. E também você não pode deixar os dois juntos, né? Ah, isso não é da bordetela? Acho que é. Acho que é. É, isso mesmo, é isso mesmo. Bordetela tava aqui. Bordetela, ó, é, meu. Tá vendo? Ó, caraca. Vou te contratar, hein. Ó, estagnário. Bordetela, ela é... É uma bactéria. É uma bactéria que tem um e mata o outro, né? Exatamente, exatamente. Ela é presente no porquinho da Índia e aí, se contaminar o coelho, o bagulho fica feio. Então, não misture só porque é fofinho. É, não. E o manejo também não tem nada a ver um com o outro. E se o coelho bater no porquinho da Índia, o negócio é feio também. Não, se arregaçou um galo... É, imagina um porquinho da Índia, né? É, imagina um porquinho da Índia, né? Esse tamanhozinho aqui. E o charuto aí, tá bom? Vai? Não. É bom, deixa eu experimentar. Você tá vacinado? Eu tô. Você já pegou, na verdade, né? Já peguei, peguei covid em dezembro. Eu estou vacinado e ele pegou covid em dezembro. Ah, vamos aproveitar que você é um profissional da saúde. Acho que você é a única pessoa que veio aqui que já pegou. Gostinho é bom, é o papel, hein? É bom, é o papel, né? É de chocolate, aromatizada. Como é que eu ia pegar covid? Cara... Você é nosso primeiro convidado. É, eu... Você é nosso primeiro convidado. Convidado. Eu vou falar a minha experiência pessoal, né? Não tem como falar assim, ah, como que é pegar covid no geral. Porque realmente... Tem gente que pega e morre. É. Não tem como generalizar. Cada um da minha família teve um sintoma, mas essa é uma história interessante. Você quer que eu conte aqui a história inteira? Você sabe? Por favor, mais ou menos. Mais ou menos? Eu tava bêbado aquele dia. Ah, pode crer. Eu tô brincando. Quer dizer, não tô brincando. Eu trabalhei o ano inteiro, né? Enfim, ali no isolamento social, respeitando tudo, mas no Natal a minha família decidiu se reunir. Como muitas outras. Como... É, exatamente. Não tem como. A minha tava quase aqui. É. Como tem muito véio, os caras falaram, não vai, não vai. Mas foi por pouco, viu? Foi muito pouco. E foi bem isso mesmo, mas assim, é uma data muito emocional, né? Muito apelativa. Então a gente ficou, pô, passar o ano inteiro separado, mas Natal, só esse dia a gente vai passar junto, né? E aí, Natal, dia 24 pra 25, né? Eu trabalhei, meu último dia foi dia 23 e eu me contaminei no dia 23. Então, dia 24 de noite, eu contaminei todo mundo que tava na minha casa. Como que você sabe que você se contaminei no dia 23? É porque eu saí do atendimento e no apartamento que eu fui, depois eu fiquei sabendo que tava tendo surto de Covid no prédio. Puts! Então, provavelmente foi lá. Com certeza foi lá, porque o casal tinha pelo Covid há sei lá quantas semanas, só que, tipo, já tinha saído já um tempo ali do isolamento social. Tanto que eu acho até que eu peguei no elevador do prédio e não realmente desse casal, né? Enfim, aí acho que foi esse dia 23, né? Dia 24, contaminei todo mundo que almoçou, né? Que jantou, almoçou não, que jantou comigo. E aí, dia 25, a gente se reuniu de novo no almoço. Só que assim, tinha mais gente no dia 25. E por incrível que pareça, as pessoas do dia 25, que não foram no dia 24, não pegaram. Por quê? A gente fez isolamento social. No dia 25? No dia 25. Dia 24 não. Não, a gente se abraçou. Então, deu meia-noite, eu abracei meu avô, minha avó, minha mãe, meu irmão, que nem queria abraçar ninguém. Eu tô rindo, agora é porque eu já sei que terminou tudo bem. É, exato. E aí, no fim, todo mundo pegou. Do dia da contaminação até a aparição dos sintomas, né? Foram três dias e todo mundo, graças a Deus, ficou bem. Inclusive, meus avós, eles foram os que menos tiveram sintomas, na verdade, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Que você acredita aí. A Darwin. E foi isso. Então, assim, depois de contar essa história até pra justificar como que foi pegar o Covid pra mim, questão de sintoma pra mim foi leve. Mas a questão psicológica pra mim foi o que me fudeu. Então, tipo... Porra? É. Quando eu senti o primeiro sintoma, porque eu voltei do almoço no dia 25, aí eu, meu, cheguei em casa, dormi e acordei com febre. Aí eu falei, fudeu, tô com Covid. Aí, do dia 25 até as pessoas começarem a ter sintoma, foi a pior fase, porque eu não sabia o que ia acontecer. Por incrível que pareça, depois que eles começaram a ter sintomas, eu fiquei mais tranquilo. Mas, assim, foi uma pressão... Você viu que não eram sintomas tão... Eu vi que tava acontecendo, não era mais uma dúvida, entendeu? Não era aquele negócio, será que eu passei, será que não? Tem que esperar cinco dias pra saber? Não, aí começou a aparecer, eu comecei, não, passei, beleza, vamos tocar o barco e... Ver o que vai acontecer. É, exato. E tentar fazer de tudo aí pra minimizar, né, a questão do vírus no corpo. Tanto que eu passei em atendimento, todo mundo fez protocolo de tratamento, né. Mas, enfim, o que me pegou mesmo foi a questão psicológica. E vou falar. Consegui me recuperar mesmo, assim, de falar. Ah, não, agora eu estou bem. Acho que faz um mês. Inconsent. Psicológico. Assim, altos e baixos, né. Mas, assim, eu passei por um estresse tão grande que nos três primeiros dias eu tomei água e comi banana só. Caraca, meu. Eu não comia nada. Absurdo. Tipo, nada, nada. Parece a dieta que a Luísa Mel dá pras corujas. Aí, depois que a galera começou a apresentar sintoma, eu consegui voltar a comer, tá ligado? Falando em comer. O bagulho foi louco. Come mais um aí. E... Eu vou comer. E... Para recuperar você e perder o Covid. E foi isso. Então, a questão psicológica foi a pior. E engraçado que o estresse que eu passei por alguns dias fez reflexo por semanas, né. Então, eu via que, assim, eu tava bem aí do nada e eu ficava mais triste. Uns dois, três dias. O bagulho foi meio estranho. Doido, mano. É, coisa que eu nunca senti na vida, tá ligado? Mas, com certeza, foi reflexo. Porque eu saí do Covid, meu, arregaçado. Tipo, mentalmente mesmo. Eu só voltei a trabalhar porque eu precisava pra pagar a conta, né. Porque, senão, ainda ia ter ficado umas semaninhas em casa, tranquilinho, processando tudo, sabe? Então, assim, questão de sintoma foi tranquilo. Questão de estresse foi, acho, o pior da minha vida. É impressionante, né, como o nosso corpo é reflexo da nossa mente. Total, total. Foi o pior estresse da minha vida, eu juro por tudo. Eu juro por tudo. Eu acho que foi uma das piores fases da minha vida. Porque eu já perdi um avô, né, tinha os quatro. Eu perdi o meu avô Adolfo faz, acho que, pouco mais de um ano, né. É, vai fazer dois anos porque foi em outubro. Foi uma fase difícil, né. Mas eu consegui encarar ali e ali era um ciclo da vida. Ele não foi Covid? Não, não. Ele foi antes da pandemia, né. Mas na questão do Covid, o estresse era, tipo, a pressão de não saber o que ia acontecer, entendeu? Tipo, foi uma situação totalmente diferente que realmente minha cabeça deu uma bugada. Deu um tilt. Deu um tilt. O bagulho foi foda. Mas agora estou de volta, graças a Deus. Também, né, também no junho já. Uma hora vai. Uma hora vai. Não pode perder a fé. Porque não tem. Tenho, claro que tenho. Mas tem coisas mais terrenas, assim, acho. Ah, o que mais? Caramba, não, é pesada essa sua história da Covid. Não imaginava que tinha mexido tanto, assim, com você. Foi foda. Eu ficava mais de um mês sem encostar em ninguém. Mas em ninguém, ninguém mesmo. Só no bicho? É, só em lixo. Tipo, realmente, eu não chegava perto das pessoas. Eu já tinha passado pelo Covid. Caraca, meu, você deu uma pirada, então. Deu uma pirada. E aí, eu fiz exame de sangue pra poder voltar a trabalhar, né? E eu tava com imunidade. E mesmo assim, meu, eu não encostava em ninguém. Não era nem medo de pegar de novo. Era, tipo... Um trauma, assim. Mano, é. Falei, mano, não vou encostar. Agora eu encosto, já. Não, ele superou. Ele deu até um tapa no charuto aqui. Não, outro dia eu vi com meus avós, já abracei eles. É, eles estão vacinados. Eu tô com imunidade. Fiz exame há duas semanas, ou três. E eu tô com imunidade, então. Tranquilo. Maravilha. É, eu preciso tomar a segunda dose ainda. Aí, o pacote tá... Tomou qual? AstraZeneca. Teve reação? Não, mas... Se encontrar o ponto certinho aqui, ainda dói. Ainda dói. Não pode ver. Mas só. Então, muito obrigado, Rafa. Tamo junto. Por tantas histórias emocionantes, tantos bichos diferentes aí. Eu quero agradecer pelo convite. Galera da área que quer seguir a Veterinária de Exóticos, quer conhecer um pouquinho mais da área, siga Boom Animals, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. No YouTube, o Rafa foi, meu, um dos primeiros criadores de conteúdo na área dos animais. Acho que quando você surgiu... Tinha aquele canal Quatro Patas, mas... Não tinha. Você foi o primeiro mesmo. Então, chupa o canal Quatro Patas. Tô brincando. Eu nem tenho certeza. Enfim. Mas beleza. Ele foi o primeiro dessa nova era, assim. É, é. Outra pegada, né? Dos Silvestres Exóticos, com certeza. Com certeza. E é isso aí, cara. É muito bom ter você aqui. E espero que você possa voltar mais outras vezes aí, mais pra frente, pra estar contando mais e mais histórias. Com certeza. E eu que agradeço. É uma honra estar aqui, porque a gente, como o Tom comentou desde o começo, desde molequinho ali no colégio, a gente já se conhecia, né? Não tinha amizade, mas já se conhecia. A gente ia jogar bola junto, certo? Ele era goleiro, fazia gol nele. Pra caralho. É, ele treinava no São Paulo, cara. Eu era bom, eu era bom. E você vê que, assim, desde sempre a gente produzindo conteúdo. E cá estamos, quase 30 anos os dois, na luta aí, também continuando, né? A produção de conteúdo. E acho que é isso, né? É, a vontade. Muito bom. Você evoluindo, eu evoluindo e a gente se juntando às vezes. Sim, a vontade de levar aí o conteúdo sobre os bichos adiante é mútua. Com certeza. Então é isso aí. Valeu, Rafa. É nóis. Agradecer a todo mundo aí. Siga o Boom Hermos, que ele já falou, no YouTube, no Instagram. E é isso. E é isso aí. E também não deixe de se inscrever e curtir aqui o canal. E até o próximo podcast Bicho Urgente, pessoal. Tchau, tchau! Aqui está Galo Ronaldo. O que faremos agora, doutor Rafa? Agora nós vamos fazer uma demonstração de como que a gente faz pra acompanhar o batimento cardíaco de um animal em procedimento cirúrgico. Hum, a gente vai operar ele agora, então? Ainda não. Churrasquinho? Lango? Mas se quiser... Não, hoje não, né, Ronaldo? Hoje não. Mas ele já deitou aqui, ó. Já está simulando a cirurgia. Ó, então, vou mostrar o equipamento aqui. Esse aqui é um Doppler da Delta Life, tá? Ele é um aparelho bem simples, né? Não é um equipamento complexo, Doppler no geral. Então ele tem essa basezinha e essa parte aqui que é o sensor que a gente vai posicionar em cima de alguma artéria. Beleza? Maravilha. Qual que é a intenção disso daqui? É a gente conseguir ouvir quantas vezes o coração do animal está batendo. E até a força daria, né? A gente não consegue medir a força, mas a gente consegue perceber que assim... Ah, no começo da cirurgia estava fazendo barulho alto. E agora o barulho diminuiu um pouco. Então quer dizer que a contração cardíaca pode estar diminuindo. Aí você diminuiu um pouco a questão da anestesia, beleza? Mas isso aí fica com anestesista, né? Eu estou fazendo procedimento cirúrgico, não vou me importar com isso. Mas vamos lá. Isso daí, então, basicamente é como se fosse um estetoscópio versão animal? É, não. É um estetoscópio. Estetoscópio é geral, né? Tipo, o normal serve para bicho também. Só que o estetoscópio você vai escutar pulmão e também a frequência cardíaca. Dá para você escutar o coração. Esse daqui você só vai ver a frequência. Ele só vai mostrar, tipo, o fluxo. Vai ouvir um barulhinho aqui. Vai, vai mostrar o fluxo sanguíneo. Ah, legal. Vamos tentar. Então a regra aqui é posicionar o sensor em cima de alguma artéria, né? E depois a gente liga aqui o Doppler. Ó, ele é sensível. Beleza? Qual a artéria que vai ser? Então vamos lá. Vamos tentar na metatársica medial, que é aqui da perna. Essa aqui? É. Para quem não sabe, o pé das aves, isso daqui é metatarso. Olha o tamanho que se espora. Pois é, isso que eu já cortei. Então vamos ver se aqui a gente consegue. A gente precisa usar o gel à base da água porque o som se propaga melhor na água do que no ar. Ah, é por isso que usa o gelzinho? Que legal. Vamos lá. Nada. Vamos tentar na da asa? Na da asa dá para ver melhor. Por quê? A asa, ela tem uma artéria que ela passa sem proteção. Na metatársica, tem as escamas na frente. E isso dificulta muito a transmissão do som. Porque na verdade, o que esse aparelho capta é o atrito do sangue na parede do vaso. Então é pouquíssima coisa, né? Então vamos tentar aqui na asa. A brasa dele? É, eu vou precisar aqui. Pode ser essa aqui? Pode. Ela é muito bonzinha, né? Vai ser totalmente difícil. Esse não é o posicionamento adequado. O ideal se o animal está deitado com a asa para cima, né? Por quê? Quer tentar deitar ele? A veia que eu preciso pegar aqui, eu vou precisar deixar o sensor para cima, né? E o ideal é apoiar ele. Mas vamos tentar. A gente tenta, se não der certo a gente vai... Tá bom. Deixa eu ver onde é que tá. Beleza. Nossa, o bagulho é... É sensível. O que é que tá fazendo? O que é que tá fazendo? É. 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 Então essa é a frequência cardíaca do Galo Ronaldo No momento né Aproxima mais um pouquinho do nosso gravador Pra gente ter certeza que pegou Parece um trem né E aí a gente tem um aplicativo né Vou mostrar aqui O aplicativo chama BPM Trap Eu acho É isso mesmo BPM TAP Não é Trap Então ó O que a gente vai fazer A gente vai clicar na tela A quantidade de vezes que a gente ouve esse barulho E ele vai mostrar pra gente a média da frequência cardíaca É tipo games de veterinário tá ligado 346 batimentos por minuto tá o coração do Galo Ronaldo Tá assustado? Não, normal Normal né Normal, a ave é acelerada mesmo É, eu tô brincando É pra galera não se assustar né 346, o Galo Ronaldo Sabe qual que é de humano? Em repouso? 80 60, 70 Em exercício 90 Se passar de 100 o bagunho já Já tá louco ali Aí é coelho também 250, 300 Muito louco Isso aí Pode guardar esse? Pode guardar Aí agora? Agora o Galo Ronaldo vai fazer aquele exame que eu amo Exame de? Sangue Sangue Exatamente Você não gosta de sangue? Eu odeio fazer exame de sangue Ah tá Não, eu passei mal tomando a vacina quase Sério? Meu, a agulha enfiando alguma coisa ou tirando alguma coisa de mim Já mexeu no corpo já Não, é porque né É meio paradoxal né Rafa Tipo É, pode crer Mas é porque não Também é diferente É diferente Essa daí tá na derme só É superficial A outra passa tudo Tá tirando alguma coisa ou então meu Tá tirando O que tá tirando é a pior Eu quase smile Ó, eu acho que dá até pra colher no seu colo de tão bonzinho que ele é hein Vamos tentar? Vamos Eu posso não olhar? Pode Tá bom Ei Ronaldo Ei Ronaldo De onde que você vai pegar? Em pé? Nessa mesmo ó Aqui mesmo? É Pode ser em pé? Como assim em pé? Ele Você vai precisar meio que deitar ele como se ele tivesse realmente deitado só que assim No seu corpo Aí eu abro a asa e tento fazer Tipo assim? É Ó Ó Lembrando galera que eu atendo em domicílio Então eu tenho que colher exame de tudo que eu tenho jeito né Eu não tenho um local tipo uma mesa ou um aparelho de isoflurano por exemplo Que é anestesia inalatória para o animal dormir e ficar quieto Então essa é a minha realidade na verdade né Só que normalmente eu faço em cima de alguma mesa ou no chão Aqui pra pegar na câmera a gente vai fazer aqui em cima Se você tá gravando geralmente ele faz isso tá? É Bom então Ó vou falar hein Vai dar muito tempo aqui mas eu vou falar Manda bala Ó temos dois tubinhos aqui certo? Certo Pra exame de sangue O tubo roxo é com EDTA Que é um líquido que tem aqui dentro que o sangue não coagula E o tubo vermelho é o tubo seco Ele não tem nada aqui dentro então o sangue pode coagular Qual que é a diferença? Esse daqui a gente vai rodar hemograma Aí a gente Pra rodar o hemograma ele não pode tá coagulado Então eu preciso usar o de EDTA Pra fazer bioquímico por exemplo Ah eu quero rodar ácido úrico pra ver como que tá o rim do animal Ou a enzima ST Que é uma enzima boa pra ver qualidade de fígado Aí a gente colhe nesse seco aqui Beleza? Vou colher nos dois Beleza? Que aí a gente manda pro laboratório Fique a vontade Roda Faz o estudo Pegar uma gazezinha Tá bom assim? Estaria mas quase a dele pra mim Pode puxar um pouquinho Show É bem na axila né? Ah dá pra ver a artéria Aqui ó Oh meu Deus Dá pra ver bem a artéria Vai Força Galo Ronaldo Só vou tirar esses pratos daqui É né? Pra não ficar um negócio Pra não parecer o mesmo ambiente Meio estranho né? Então vamo lá Vamo lá Essa mão aqui Você pode abaixar um pouco Tá? Tá Você tá sofrendo Eu fico impressionado Como os bichos não ligam pra tomar vacina É Pra tirar sangue Tá agora ligou Consegue dar uma segurada nessa mão Nele no corpo? Não consigo Peraí que tá vindo tá? Aham Tá bem devagarzinho mas tá vindo Pode fechar a asa dele? Pode Fecha aí Tá com a gasa né? Tá Vai precisar coletar mais um? Não Não? Não Uh! Boa Galo Ronaldo! Já deu aqui Calma, calma, calma Calma, calma, calma Cabeça Mas realmente por não entender o que tá acontecendo eles aceitam muito melhor Tipo toda espécie É? Isso não se aplica com crianças Ah não É Nós também não sabem o que tá acontecendo e... Ei Ronaldo muito bem cara Fechou Deu pra pegar uma quantidade de bula Boazinha aqui É mesmo? Foi pouco, foi pouco mas deu Tá Bom E aí o que que você vai fazer com esse sangue? Então esse daqui Vou levar pro laboratório pra gente fazer uma lâmina E aí na lâmina a gente consegue enxergar as células de defesa Tipo se tem muito o animal tá com infecção Se tem pouco dentro do normal tá tranquilo Como ele não tá com nenhum sinal clínico, nenhum sintoma com certeza vai tá normal Então vai servir só pra estudo Certo Então hoje a gente fez isso aqui Meio que como uma demonstração né Pra vocês verem como é que funciona um pouco do trabalho aí do Rafa E também né Vai virar ciência Vai virar ciência E de certa forma também é sempre bom ele tá fazendo um check-up aí nos bichinhos Já vai servir pra alguma coisa Já vai servir Exatamente Fechou? Fechou Agora o Ronaldo desmaiou igual eu quando eu tirei esse exame do CH Legal Cê lembra quando eu... Nossa ficou boa a barbela dele Lembro, lembro, lembro Ó Show Bom é isso Exame colhido E é nóis É nóis Quer tentar tirar mais um pouco de sangue? Pra... Não? Não mesmo? Deixa eu ver como é que ficou lá Cê sofreu mano? Sofri por ele tadinho Suave Suave? É assim mesmo Faz um hematoma pequenininho, mas faz Tadinho Tadinho Ficou triste Tadinho Tadinho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto